Salve galera, pra quem não sabe, eu sou o Xande e no vídeo de hoje vamos divulgar mais um servidor Só que dessa vez rapaziada, é um servidor um tanto quanto diferente Ai Xande, mas é só divulgação de servidor de novo? Não, não é só divulgação de servidor cara, como vocês já estão entretidos aí nos meus últimos vídeos Também assistindo os vídeos do canal, você poderá participar do sorteio pra Copa Bad Wars cara Você poderá ser sorteado aí nos comentários Então cara, simplesmente assiste esse vídeo até o final que alguma hora desse vídeo Eu vou falar uma palavra-chave que você vai comentar e vai poder participar desse sorteio Então é muito importante que vocês assistam esse vídeo até o final E que vocês fiquem e prestem atenção no que eu vou dizer Então é isso rapaziada, seguinte, hoje estamos num servidor novamente de Rank Up Mas Xande, é qualquer Rank Up? Não, não é qualquer Rank Up cara Vocês vão ver aqui muitas novidades, muitas coisas que vocês não estão acostumados porque é bem inovador Galera, o nome do servidor é Rede Magic cara E o IP e a loja estarão aí na descrição pra vocês entrarem e consultarem qualquer coisa Aqui tem o money top do servidor, que tem mais dinheiro no servidor, tá nesse top Então vocês podem ver que tem uma disparidade, tipo Aqui tem os caras com milhão, aqui tem um cara com trilhão, aqui tem um cara com bilhão Então o top money tá bem bagunçado porque são poucos jogadores Então o servidor precisa da nossa ajuda Então bora ajudar eles cara Entrei aqui no servidor, ganhei algumas chaves aqui Bora abrir rapaziada Bora abrir então, ó Vou abrir aqui algumas chaves VIPs aqui De Rank Up na verdade, primeiro Ganhamos uns bosses Então galera, pra que serve boss Xande? Calma que eu já te explico cara Só aguenta aí até um pouquinho mais aí pra eu mostrar Então é isso guys, aqui tem chave de boss Vamos abrir bastante chave de boss aqui galera Boss é importante, vocês vão entender porquê Cara, matando um boss desse eu acho que você ganha muita coisa Só bora descobrir o que que é Bora abrir caixa prestígio também, tá? Vamos ver o que vem, a gente ganhou mais que VIP Que é mineração, que é minerando o que você ganha Tranquilo E agora as caixas VIPs são as melhores de todas, velho Vamos abrir todas aqui E tranquilo guys O que a gente ganhou aqui Basicamente eu não sei Eu acho que é mais boss que a gente ganhou mesmo, né? Então bora simplesmente aqui jogar um pouquinho Galera, a gente ganhou aqui vários tipos de boss Como vocês podem ver Eu tenho uma matadora de boss que o dono me deu Eu tenho um gerador Que é basicamente um spawner do servidor Uma máquina de cavão, combustível, eu tenho tudo O servidor basicamente tem bosses Tem máquinas e spawners Cara, isso é muito incrível Galera, bora testar logo essas coisas Bora dar um barra plot me alto E agora a gente vai basicamente criar o nosso terreno Aqui no nosso terreno a gente vai colocar Todos esses bosses, velho Eu acho que é melhor a gente colocar tipo É tudo no raio de 5 blocos aqui Rapaziada, então tem que dar uma expandida aqui Vou colocar o boss de cavalo aqui Tranquilo, já temos bastante Bora matar esses bosses aqui pra ver o que que dá Beleza, já matei um Então eu já consegui matar um boss Recompensar tudo no barra boss, galera Então bora aqui matar mais um, beleza Tranquilo E aqui mais um, galera Bora colocar mais uns bosses aqui Outro aqui E bora matando aqui Bora ganhar umas recompensas E a gente vai ver quanto que a gente ganhou Galera, lembrando que se você assistir esse vídeo até o final Você vai concorrer a um VIP no servidor Então cara, tudo por minha conta Bora que bora Eita, velho Deu uma lagadinha aqui Acho que nem no servidor Acho que nem no mind mesmo Que tá tudo travado Mas é isso aí, beleza Matamos mais um Bora dar um barra boss E agora, rapaziada A gente tem aqui o nosso top de jogadores E as nossas recompensas Bora pegar tudo Bora recolher todas as recompensas que a gente ganhou A gente ganhou muito limite de combo Muito limite de máquina Ganhamos algumas chaves também Acho que é pra ganhar mais bosses, né Nas chaves Mas é isso aí Esse limite aqui deve ser importante pra alguma coisa Não sei porque ainda, mas deve ser Vamos colocar aqui então Nossa máquina de carvão, rapaziada Vamos colocar nossos combustíveis aqui Utilize esse combustível olhando para o nada Ah, beleza Usei 50 mil litros, rapaziada Que isso, mano Que isso, galera Então já entendemos Agora a máquina, rapaziada Tá funcionando Vai nos dar dinheiro automaticamente E aqui temos um gerador, mano Só que o gerador a gente não tá conseguindo pô Eu acho que é por causa que a gente tem que ter algum Algum, tipo, alguma permissão especial Né, eu acho que o dono não viu isso Mas tá tudo certo Vamos guardar isso aqui pra depois Agora bora ver umas coisas mais básicas Que é o que? O barra kit Pra você ver o que você tem dentro do servidor Xande Ah, mas como que joga o rank up? Cara, faz dinheiro O importante é você saber disso Você tem que fazer dinheiro, rapaziada Você fazendo dinheiro tá tudo certo Então é isso, gente Conseguimos aqui um FUP8 Cara, sabe o que isso significa? Que o servidor é rank up OP Então, cara, imagina O negócio é muito doido Galera, agora a gente vai fazer outras coisas aqui, mano A gente tem que abrir essas chaves Bota aqui esses GPs também Chave VIP E bastante coisa aqui pra gente aproveitar Xande, mas só tem como conseguir, tipo Bosses, máquinas, spawners, encaixas? Obviamente não Tem como você dar um barra spawners aqui Vai abrir o lugar pra vocês verem todos os Ó, todos os spawners Pra vocês comprarem, etc Né, tudo caro Mas tá tudo bom Né, daquele hype Barra máquinas Você também consegue conferir várias máquinas Vários preços Aqui temos aqui Máquina de ferro e máquina de carvão Deve ser só isso que tá liberado pra gente por enquanto, né Acho que vai ter mais uma série de máquinas no futuro Tem a barra bosses também, né Que é basicamente aquele lugar que nós estávamos Só que aqui tem a Warp Lodge, né Warp Lodge não É o lugar das lojas aqui Onde você pode comprar matadoras Matadoras é pra matar o boss mais rápido, né Aqui não tem ainda disponível Mas tem boss aqui Pra comprar que é o boss ocelote Que é aquele mais simples que nós matou ali Então cara, bem da hora mesmo Curtir esse esquema todo Galera, lembrando que também tem o esquema da barra pesca, cara Xande, por que isso é a barra pesca? Cara, você precisa primeiramente jogar 5 horas Não vou conseguir olhar aqui e mostrar pra vocês Mas a pesca serve pra você pescar peixes E com os peixes você ganha dinheiro Você vende os peixes, entendeu? É uma maneira de você ganhar dinheiro dentro do servidor Tem as máquinas Tem os spawners Mas como que eu ganho dinheiro com as máquinas, Xande? Você vai ganhando automaticamente, cara O dinheiro já vai cair na tua continha, se pá Deixa eu ver aqui como é que funciona Drops Ah não, os drops estão aqui, rapaziada Olha, já vendi Vendi os 1.280 drops, rapaziada E agora tem uns 42 quadrilhões, eu acho, rapaziada Talvez, mano, olha Deixa eu não barrar money top Só pra gente verificar uma coisa O meu youtuber, mano, Xande, velho Ele já vai subir aqui pra cima, rapaziada Eu vou ficar, eu acho que acima do VK, mano É, eu sou o novo magnata do servidor Eu mal coloquei uma máquina E já sou magnata, rapaziada Sabe o que isso significa? Que essa é a melhor máquina do servidor até então Deve ser, tipo, uma das melhores, pelo menos Então, já que a gente tá com bastante dinheiro Bora dar um barra rank up pra gente conferir Bora dar um barra rank up Conseguimos zupar Vamos zupar todos os que a gente conseguir aqui, rapaziada Deve ser, tipo, mais por dinheiro mesmo Ou não sei Ah, eu tenho que ter Eu acho que não tem a quantidade necessária, rapaziada É, não tem a quantidade necessária pra ocupar de rank Porque não é só o money que eles exigem Você tem que ter gemas Tem que ter cash Isso você vai conseguir minerando E eu já já vou mostrar pra vocês No caso, eu já vou mostrar agora Vamos dar um barra warp Aqui mostra tudo do servidor, cara Economia, caixa, posses Tutorial Tutorial é muito importante Caso você não conheça o servidor Então aqui, galera Vocês vejam o tutorial bem da hora Vai mostrar várias coisas pra você Então aqui no chat, ó Já mostra aqui Seja bem-vindo Obrigado por entrar no nosso tutorial Não sei o que lá Prestar atenção Aqui a gente vai minerar pra ganhar dinheiro, rapaziada E no chat tem todo o tutorial Muito da hora, rapaziada Eu acho que tem como sair daqui Barra do tutorial sair Então barra do tutorial, rapaziada Ou você aperta lá também No warp, né Também barra warp Tem essa warp tutorial Ela vai servir pra te ensinar O básico do servidor E isso vai ser muito importante Pra você que tiver perdido Xande Mas e se eu jogar no servidor aqui, cara O que eu vou ganhar em troca? Velho O top 1 Fiz isso no outro servidor também No Verlux Pra quem não conhece O último servidor que nós divulgou A gente fez esse esquema O primeiro do servidor Pega o ingresso pra Copa, cara O primeiro do servidor Que foi inscrito, entendeu? O primeiro inscrito do servidor Ele vai ganhar o ingresso pra Copa E como você vai Como você vai me dar esse ingresso, Xande? Como você... Eu vou provar que sou eu mesmo? Cara, basicamente Quem for participar disso Querer jogar no servidor Pra ganhar o ingresso na Copa Você simplesmente vai ter que jogar E deixar o seu Discord, cara Tipo, você vai ter que entrar no Discord deles E falar que veio por mim Depois que você fizer isso Você me manda print no privado, entendeu? Que daí eu já vou olhar lá Vou papum Vou olhar que você tá merecendo mesmo E vou te entregar esse ingresso Então, cara Várias maneiras de você conseguir esse ingresso aí E uma delas é essa Então, se esforcem E a frase do vídeo Pra você ganhar ingresso pra Copa É simplesmente Melhor servidor de Minecraft Comenta isso aí Melhor servidor de Minecraft Só isso você precisa comentar, cara Mas não comenta a mesma coisa Tipo, comenta, sei lá Melhor servidor de Minecraft do mundo Ou sei lá Melhor servidor de Minecraft do Brasil Servidor de Minecraft Ótimo servidor de Minecraft Comenta aí, tipo, palavras aí Frases com... Frases com essas palavras Melhor servidor de Minecraft Comenta uma frase com isso no meio Então é isso, rapaziada Agora... Bora dar um barra warp de novo Porque a gente tem que minerar Vou mostrar pra vocês as minas Bora vir aqui, ó Ir minerar, né? Acho que é aqui já Acho que é aqui, é Exatamente, rapaziada Bora minerar, então A gente tá com uma picareta da hora aqui Né? Porque a gente é youtuber A gente já tem alguma boa vantagem Bora vir aqui A gente minera pra caramba Ó, top demais Eu tomo na minha VIP, rapaziada É aqui onde, tipo, os vips Eles tem mais vantagens E etc Então isso é muito importante Pra quem aí Tá querendo começar no servidor E tem dinheiro Cara, dinheiro é o dinheiro mesmo Aí você compra o VIP Ah, mas é muito dinheiro? Claro que não, rapaziada O VIP aqui é baratinho Porém tem até um descontinho no site, cara Vou conversar com o dono Pra ver se a gente arruma um cupo pra vocês Pra quem quiser comprar aí no site Vou acessar pela descrição, tá? Perdoem aí minha animação, rapaziada Porque o meu computador Tá passando por alguns problemas aí Né? Tipo, meu ponteiro do mouse Não tá mais ficando Como eu posso dizer Não tá mais da hora, tá ligado? Tipo, tá bem Lagado Não tô conseguindo editar vídeo direito Eu consigo jogar e tudo mais Gravar vídeo, tranquilo Só que eu não tô conseguindo editar vídeo, cara Isso tá me quebrando Mas é isso aí, rapaziada Vamos continuar tranquilão E é isso Já mineramos bastante já Bora ver aí O quanto que isso rendeu, velho Será que já tipo é automático? Acho que é automático, mano Vê, ó Ali, mano É automático, velho Quando você vai minerando Você vai ganhando money automático Acho que agora eu já consigo até Dar um barra Tranquilo aqui, velho Barra spawn Ou melhor, barra Se ainda sair, será? Como é que é? Que deve sair daqui, rapaziada Passa a mínima ideia, velho Vamos lá, barra warp aqui Não dá pra fazer nada, velho Galera, o comando era Barra mina sair, velho Então pra você sair da mina E barra mina sair Agora nós temos aqui alguns combustíveis Algumas coisas aqui, de verdade O par O par E agora é a hora do barra No camp de novo, cara Porque agora nós temos alguma coisa, né? Ixi, velho Nós não temos cast, mano Nós temos que ter cast pra upar, velho Putz, rapaziada Não vai dar pra gente upar hoje Mas nada Porém, velho Mas é do cast a gente já tem, já, mano Acho que só a gente tá atualizando, mano Quer ver, ó Cast Agora ver o nosso cast aqui, ó Nosso cast Top 2, velho Você viu? Top 2, mano Só não atualizou ali ainda Só não atualizou, rapaziada Mas tá tranquilo Então, rapaziada Esse aí foi o vídeo Gostado Deixa o seu like Se inscreve no canal Ativa o sininho E não se esqueça de se inscrever no meu novo canal, cara Ele estará aí embaixo Na descrição do vídeo Pro canal novo, rapaziada Por favor, se inscrevam lá Porque é lá que eu vou postar vídeos tipo Shorts Eu vou postar vídeos tipo geleia também Então, cara Acompanha por lá Tamo junto Obrigado por assistir Valeu, falou E fui Tchau 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 Tchau